no início dessa semana. O funcionamento é itinerante em pontos estratégicos da cidade. Nossa equipe esteve em três delas na manhã de hoje para mostrar como tem sido feita a fiscalização em motoristas e em passageiros. Super importante você acompanhar a matéria comigo. Põe na tela aqui. Para entrar em BH, só passando pelo teste. Bom, pelo menos é assim. Nos 11 pontos de barreiras sanitárias criadas pela Prefeitura. Até os coletivos são abordados na ação. E todos os passageiros são avaliados. Fiquei tranquila agora que mediu minha superperatura. Fiquei tranquila. Segunda vez que eles me pararam aqui, eu acho importante. A gente tem que estar se cuidando e o pessoal da Vigilância Sanitária está fazendo a parte deles, então nós temos que ajudar eles. Na última quarta-feira foi instalada a 11ª barreira sanitária aqui, na Avenida Braúnas, região da Pampulha. Só que hoje pela manhã, encontramos o trecho assim, livre, sem nenhuma fiscalização. Segundo a Prefeitura, os pontos são itinerantes, dentro dos locais definidos. As barreiras funcionam das 7 da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, mas podem ser estendidas para os fins de semana, conforme a evolução dos casos da doença na capital. Neste ponto, na Avenida Dom Pedro I, além da Guarda Municipal, teve o reforço da Polícia Militar. É importante para cuidar da nossa saúde e para prevenção, né? Então, eu estou vindo de Matosinhos, então isso é muito importante na cidade metropolitana. As barreiras sanitárias, elas têm como importância tentar pegar pessoas que vêm inadvertidamente para Belo Horizonte, contaminadas e eventualmente até já com o intuito de fazer tratamentos e que eventualmente não tem um local de referência para procurar e fazer seu tratamento, que não tem, às vezes, uma boa orientação sobre a manutenção dos cuidados de isolamento e o objetivo, então, é fazer uma proteção da capital. Mais de 13 mil veículos foram parados nos dois primeiros dias de funcionamento das barreiras sanitárias em Belo Horizonte. Cerca de 26 mil pessoas foram avaliadas. 136 foram encaminhadas a um serviço de saúde, com suspeita da Covid-19. Ao ser encaminhada, essa pessoa, ela passa por um exame clínico, ela passa por uma avaliação de um profissional de saúde, de um enfermeiro, de um médico, e a partir daí é feita uma notificação, caso ela seja, de fato, tem uma característica de suspensão da Covid-19 e, consequentemente, ela passa a ser avaliada e monitorada pelos nossos profissionais dos centros de saúde. É, eu passei por uma blitz dessa, muito gentil à pessoa que atendeu, na Senhora do Carmo, ou seja, no acesso da BR-040, quem chega em Belo Horizonte, uma das opções, mentira minha, foi na Rádio Cabalho. Mas tinha na Senhora do Carmo também nesse mesmo dia. Eu passei, saindo de BH, ela estava na mão de quem estava chegando. E a pergunta que foi feita para mim foi a seguinte, o senhor tem contato ou teve contato com alguém suspeito de Covid-19? Eu olhei bem para o rosto dela, o senhor, meu anjo. Eu trabalhei os 60 dias, se não na TV, trabalhei nas outras atividades que eu tenho. Eu usei máscara quando eu precisei usar, eu não cumprimentei as pessoas, eu usei álcool gel dentro do meu carro, está tudo contelado, álcool gel e tudo. Agora, eu não posso te responder essa pergunta e acho que ela é uma pergunta pró-forma só. Porque eu posso fazer uma enquete aqui agora com as pessoas que estão comigo. Meu querido Tiago, quantas pessoas passaram pela sua vida nos últimos 60 dias, com as quais você eventualmente possa ter tocado no mesmo espaço que ela, num descuido. Quantas e quantas... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que foi na padaria semana passada. Aí chegou lá, a moça, a senhora tem que colocar o pãozinho da senhora na sacola. Ela passou uma sacola de plástico, com a máscara, né? Linda, maravilhosa, com a máscara. Aí cadê que abre aquela bagaça? Antes? Tem, porque tem de Jesus, não. Sacola de mercado de Jesus? Já não era antes, agora é muito menos. E aperta, aperta, um pouquinho, ela levantou a máscara e... Tá aí, pá, pum, acabou. Retardada, né? Retardada, né? Não, ela fez isso ainda. Tirou a máscara, meteu o dedão, limpou. Aí o cara falou assim, não, eu não fiz isso, ela fez isso. Ela falou assim, meu filho, mas o Covid chegou perto de mim, que eu falei assim, você, tô fora. Desse jeito. Aí eu falei, pra que você vai perguntar um negócio desse? Por que você vai perguntar um negócio desse? Eu não sei. Não sei. Aí ela falou assim, o senhor não sabe? Não, eu não sei. E nem você sabe, feia. Se eu tivesse a pergunta, você não sabe também, não. Pra que você fez a pergunta? Hã? Não sei. Não, é sério, né? Hein? Ou quem é que não teve contato? Mamãe não teve. Contato com ninguém. Uma fechão, mamãe parecia uma parecia. E é, uma rainha, ficou quietinha dentro do castelo dela lá. Hã? Agora, outras pessoas, os motoristas de ônibus, milhares de pessoas passaram por eles. Milhares, no milésimo de segundo. Quantas vezes isso passou? Eu não sei, filho. Aí coloca não sei o quê? Foi não, ou sim, ou não sei mesmo, tem opção. Não tinha. Sabe? Por isso que eu acho que tem hora, sabe? Que é muito pra inglês ver. É uma excelente iniciativa. Topo demais. Pode continuar fazendo. Né? Porque várias pessoas foram detectadas com sintomas e foram encaminhadas. Sensacional. Ou seja, eram potenciais. Começou a segunda. Nós estamos há 55 dias com gente entrando e sai do NBH. É isso que eu não entendo. Mas vamos lá. Vamos lá. Obrigado.